MÚSICA MÚSICA Xerxes enviou suas ovelhas ao avate. Venha, persa! Levarei sua cabeça para Xerxes, espartano tolo e insolente! Venha pegar! Sua linhagem acaba hoje, espartano! Vou me embebedar com seu sangue e corvos vão comer seus olhos! Você vai tentar e vai fracassar! Xerxes é um rei dos reis! Todos se curvarão a ele quando eu matar você! Venha, tolo! Acabou aqui! Hora de morrer! Meu filho é mais guerreiro que você! Eu vou acabar com você, rei! E os filhos de Esparta serão escravos de Xerxes! Filhos de Esparta preferem a morte! Isso pode ser providenciado! Não é tão audaz sem a proteção do seu exército! Então por que está sangrando tanto? a vida é mais guerreira que está morrendo até cinco meses para os jovens dos ricos de 18, em 2018? Blah! Vá, velho! Vá, velho! Não é vário para o Espartano! O que houve com você? Não é nada, Phoebe. Já está tudo resolvido. Ciclope de novo, hein? Ele não aprendeu a lição ainda? Parece que não. É claro. Sirva-se. Também está com fome, Ícarus. Acho que Zeus me abençoaria com uma águia igual ele abençoou você, Alexios. Você podia pedir a ele por mim. Vou tentar falar com ele para você. Finalmente. Oh, minha cabeça. Agora chega. Avise ao maluco de um olho só que se ele te mandar aqui de novo, eu corto o outro olho dele para minha águia colher. Virei o Marcos assim que eu me vestir. Vá está ele! Vá está ele! Peguem-no! Cura, Alexios! Vamos te partir ao muro! Eu vi vocês que me agradecem assim? Malditado! Vamos! 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 Ah! Ah! Pios em me peripesi! Oof! Pio! 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 Vamos! Aqui! Calada! Ou eu aperto essas cordas! Ela vai render boas drachmas de resgate para o Ciclope! Ninguém vai me comprar de vocês! São todos pobres! Fique quieta, Phoebe! Posso me esconder, Sato Alto! Não vou deixar o resto desses malarques fugir! Hã? Alguém assobiando? Tem alguém aí? O pato será o próximo. Agora eu pego ele! Hora de tirar a Phoebe desse lugar. Alexis, estou aqui! Me solte! Tudo bem com você? Não foi tão ruim. Na última, botaram um pano na minha boca para eu não morder. Phoebe, só... Tome cuidado. Você está sozinha, já que... Já que meus pais morreram? Tudo bem, eu tenho você. E você me tem e tenho Marcos. Somos sua família, certo? Terá que ser mais forte que isso? Não desiste! Mostra pra ele! Te peguei! De novo? De pé? Sim, padre. Todo o espartano se levanta ao cair. Empunha o bastão. Abra sua postura. Um bom soldado é firme. Isso. Bom. Aproxime-se! Já chega, Nicolau. O sol está se funda. Hora de comer. Você não acha? Qual será o nosso jantar? Hoje nós comeremos a bebê Cassandra! E que banquete ela será? Não, ela não. Pode ser eu. Sou uma delícia. Sim, sim. Vocês são doces como mel. Agora vamos entrar. O carneiro vai queimar. Aqui. Coloque-a na cama. Sim, padre. Alexis. Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família.